Leila descobriu que Magno matou o irmão de Bettina e resolveu fazer uma denúncia anônima. O Magno tentou ajudar uma mulher que estava sendo estuprada. Eu vou te passar agora o endereço do assassino. O Magno tá aí? O Magno tá. Amor! Magno, você está sendo preso como o principal suspeito da morte de Genilson Torres. O Magno tá sendo preso por ter matado o meu irmão? O que é isso, Miriam? Hoje.